Eeeh, é o currinho, o filho não é pra você Somos viram, dando o som bem legal É o cabelo duro, somo em pé, igual Somos viram, dando o som bem legal Nem os cabelos, duro, somo em pé, igual Não, se você soubesse O valor que o preto tem Tudo um alavante, vinte, patrinha E quando tem meu Eu não sinto minha maldade Nem meu povo, minha vida ou sofrer Fica no sasinho, é legal E se eu não sinto minha maldade Eu não sinto minha maldade Eu não sinto minha maldade E quando tem meu O mundo negro, que me lembra, vou sentar você É o cabelo de si Eu não sinto minha maldade Eu não sinto minha maldade É o mundo negro Eu não sinto minha maldade Somos viram, dando o som bem legal Black, igual Sem legal Black, igual Sem legal Black, igual